Aí galera que curte engenharia clínica, nós estamos aqui de novo, engenheiro Samuel Barros, engenheiro biomédico Aracaju, fazendo mais uma questão de concurso público. E o que nós estamos trazendo hoje aí, Samuel, o que você está pensando? Hoje vamos trazer uma questão para falar sobre atividade elétrica do coração, como essa atividade é registrada. Células excitáveis. Exatamente. Vamos lá ler o enunciado. É correto afirmar que a atividade elétrica do coração humano pode ser detectada na superfície do corpo, amplitude em torno de alguns milivolts, é registrada no... Pensa um pouquinho aí. Ele está afirmando que a gente pode medir a atividade elétrica, medindo a ordem de grandeza da tensão milivolts, e ele sugere uma relação de equipamento, certo? Essa coisa aqui vai dar um ruído. Vamos lá. Alternativa A, monitor eletrocardiográfico. É possível registrar atividade elétrica do coração também no monitor eletrocardiográfico, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, os monitores atuais também têm o ECG e têm os outros registros também, que é possível. Mas, na alternativa seguinte, alternativa B, cardioversor, também é possível fazer o registro da atividade elétrica do coração. Alguma coisa, Luiz? É. O primeiro, o eletrocardiógrafo, ele mede ali, para quem não conhece aqueles fios que eles ligam a gente, em geral, né, o equipamento, ele está medindo a diferença de potencial ao longo do tempo por aqueles fios. Então, o eletrocardiógrafo, ele faz isso. O decimulador, que o Samuel acabou de comentar, também faz isso. Os decimuladores modernos, eles medem essa atividade elétrica pela própria pá, né, não precisa de um cabo específico para fazer isso. Então, essas duas aí já estão gerando uma confusão, porque os dois aparelhos fazem isso, né. O que mais que nós temos, Samuel? Alternativa C, eletrocardiógrafo. Eletrocardiógrafo. Isso que o Samuel comentou é o seguinte, a gente tinha lá o eletrocardiógrafo separado do monitor, mas o monitor evoluiu tanto, em termos de software, que ele já vem com capacidade de fazer um exame de eletrocardiografia e até imprimir, remeter o sinal para o, via Daicon, né, métodos gráficos, você ter tudo isso em rede. Então, esse equipamento também faz essa medição da atividade elétrica do miocárdio, tá. Desde o primeiro eletrocardiógrafo, que era aquela parafernália toda, um equipamento gigantesco, e hoje em dia, os eletrocardiógrafos até na palma dos dedos, é possível fazer na palma da mão, na ponta dos dedos, é possível fazer esse registro. E também, também as tecnologias vestíveis, os wearable device, que é possível também fazer, através do corpo, algumas cintas na região do tórax, que é possível fazer esse registro também. Você sabe que o pessoal de tecidos, também de tecido, tecido de roupa, têxtil, né, você pode, tem vários dispositivos médicos, hoje, que eles já vêm, são literalmente vestíveis na roupa, né. Então, resumindo, a gente consegue também medir a atividade elétrica por esse equipamento da letra C. Alternativa D, o desobrilador, como o Lúcio também já falou, que também é possível fazer esse registro, através das pás externas, quando posicionado sobre o tórax do paciente. E a alternativa é o marca-passo. Também é possível fazer esse registro, sendo um dos módulos em algum equipamento de monitor muito paramétrico, o próprio cardioversor também, que tem essa função. É, o marca-passo, ele tem que, para ele funcionar, ele tem que medir a atividade elétrica, verificar se essa atividade elétrica está dentro do parâmetro desejável e corrigir ali. Então, todos eles, no meu ponto de vista, eles se prestam para esse tipo de medição. Então, eu ficaria muito em dúvida para responder qual a questão. Se tivesse a opção de todas as acimas são verdadeiras, poderia melhorar a questão e dar uma certa confusão aí, tornar a questão um pouquinho mais difícil. Não é isso, Samuel? Exatamente. Então, concluindo aqui o que a banca sugeriu, todas as alternativas se enquadram na resposta. Então, isso é uma questão para a gente discutir aqui, junto com o Lúcio, com vocês também, uma possível impugnação dessa questão para a banca. O que você poderia se sentir, se você está acompanhando, está sabendo o que está acontecendo e se sentiu prejudicado, é uma questão aí que, o que você acha disso? Deixe o seu comentário aí que você ajuda a gente a pensar, não é isso, Samuel? Dá um like lá no vídeo, se gostou, acompanha e obrigado aí pela atenção, pelo tempo aí e vamos discutindo e vamos seguindo em frente. Valeu! Valeu!